E o Abel, qual a importância que o Hendrick vê em ser treinado pelo Abel, jogar num time tão competitivo que conquistou tantos títulos, você conquistou grandes títulos com o Palmeiras, qual a importância do Abel para a sua trajetória e para a sua formação no profissional? Eu falei ali no palco, a importância do Abel para a minha carreira foi excelente, pois ele foi o meu primeiro treinador profissional. E quando eu era menor, quando eu tinha 15 anos... Menor não é, você é grande, você é nosso tamanho de 17 anos. Mas quando eu tinha 15 anos, ele sempre falava, falava que era tudo no tempo de Deus, eu não entendia, mas minha mãe falava, ele tá certo, ainda bem que Deus colocou ele como seu primeiro treinador para... porque ele falava coisas na minha cara, ele falava, pô, não é seu momento ainda, era o momento de Deus, pô, e você vai jogar quando eu ver que dá para você jogar, e vai ser o momento de Deus, né? E eu falava, tudo era no tempo de Deus. Depois daquilo ali que eu vi que ele falava as coisas na minha cara mesmo, porque eu não ia jogar porque não era o tempo certo, eu falei, pô, esse cara gosta de mim, porque ele não tá falando nas minhas costas, né? Ele tá falando na minha cara mesmo e, pô, a importância dele foi maravilhosa e eu creio que ele foi um treinador excelente na minha vida. Como foi que ele falou? Ele falou que ia te tirar agora no jogo? Foi. Pô, eu queria sair. Aí você falou que ele ia sair, aí ele falou o quê? Não, eu falei que eu não queria, que eu tava bem, eu falei, tipo, professor, eu tô bem. Ele falou, eu tô bem. Aí ele, tipo, foda-se, pá. Eu tenho que te tirar. Aí, pô, aí eu falei, pô, tá bom, né? Aí eu falei, ah, tá bom, então. Aí eu saí, aí chegou no final e falou que ele precisava de alguém ali pra marcar mais, e eu entendi, tudo bem. E agora é isso, agora quinta-feira já tem jogo pela Liberto, vamos embora.